Tem alguém aí? Cheiro de couro, sabe? Não tem não, mano. Tem ninguém aqui não. Eu vi, velho. Vocês viram mesmo? Eu não vi, velho. Ele dá... Ele dá... Embaixo... Ui, cara! Passou alguém ali? Eu falei. Passou alguma coisa ali? Eu falei. Tem que tem coisa aí dentro aí? Agachado lá embaixo. Você vai me passar filmagem? O negócio é colocar a condição do pinguim aqui agora, ó. Mano, deu um susto de passar um voltão assim, porque... Eu vou descer. É que no final dele, ele passa embaixo daquele negócio lá embaixo. Quem tá aí? Vamos embora daqui, mano. Se morrer alguém? Se morrer alguém aqui, mano... Vocês viram? Vocês viram alguma coisa ali? Sim. Passou lá embaixo. Porque tipo assim, aqui é o final, tem duas saídas. Que vai para baixo daquele negócio lá e vai para baixo do outro ali, ó. E foi bem no finalzinho ali, ó. Cara, eu tô... Caralho, filho. Caramba! Cicete! Para! Você desingruda de mim! Isso que é o quê? Leveu um susto, rapaz! O quê? Que faz o quê? Vai! Fica brincando pra qualquer serra aí! Não tá... 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 Não tem ninguém que a gente que não! Tem um lugar de espírito... É, é... Um pagu de espírito que eu tô aqui. Tem algum espírito aqui nesse local? Dê um sinal! Se eu vi, ó... Se aqui realmente houve alguma tragédia... É... com o sofrimento, alguma coisa, dá um sinal pra gente! Onde vem esse barulho, mano? Onde você tá? Você precisa de ajuda? Você ouviu, né? Nossa que eu tenho... Parece de medidor! E foi o mesmo barulho do primeiro que o segundo foi... Fica de novo, pra gente saber onde você tá! Você tá aqui embaixo desse negócio aqui? Foi algum de vocês que apareceu pra nós ali? Que choque, tem um rato aqui! Olha um pé de boneca aí! Que isso, gente? Eu vi, eu tava aqui agora, mano! Agora tá lá! Espera, espera, vamos ver! Calma aí! Quem fez esse barulho? Para, velho! Cadê você? Tá demais isso aqui! Ô! São só amigáveis aqui, ó! Queremos só ajudar, só! A gente sabe da história desse lugar! Você morreu aqui? Vai saber! Vem! Mostra pra gente onde você está! Vamos embora daqui! Não precisa ter medo! É impossível! Que nada ali, velho! É demais! Vambora aqui, mano! Ah, eu tô achando que eu vim tirando uma moto aqui nessa cara! Você acha que eu não tô ajudando? Tá achando que é? Mas por que eu, pinguim, eu vou abrir lá embaixo, velho! Tô achando que é a zoeira dos caras! Daquele cara! Mas será que o motoqueiro deu tempo de... Será que ele voltou aqui? Será que ele voltou aqui? Deve ser ele! É o mot... É o motoqueiro que tá aqui, né? Tá brincando com a gente! Ah, mano! Eu tenho minhas dúvidas! Ah, não sei! Você acha que é ele, cara? Não, não é motoqueiro! Três vozes diferentes da outra, mano! Rodô! Rodô! Mas tá estranho, velho! Não é pessoa, não! É vozes de pessoa! Por que que não tá vendo nada, velho? Porque tá escondendo esse vozes, velho! Mas são três vozes! Mas são três vozes! Tá! Eu tô achando que é de ele que tá aqui! Tô tirando a mão de nossa casa! Esse vozes vai levar uns por lá, porque você não vai com ele! Mas vocês viram o mesmo pé ali? Sim, lá no finalzão, velho! Vocês viram o mesmo? Eu vi uma coisa passada lá no finalzão! Porque é... é... a entrada ali... Tá ganhando cachorro, não? Ah! Os cachorros tinham vindo aqui, a gente tinha latido já! A gente tá latindo já, velho! Tem uma cuia ali, ó! Pô! Você viu isso aqui? O quê? Foi! Acho que tem nada na parede! Alguém escreveu alguma coisa! Peça um sinal de... Aquela estrela esquisita! Não, eu vou embora! Eu tô sentindo que alguma coisa vai acontecer aqui! Quando começa a ter esse dito assim... Eu quero ouvir você! É assim... Ó! Coisa física! A gente não conseguiu ver nada... Nada físico! Só grito! Mas que grito foi esse, mano? Um gemido! O que é isso? Ô! Não tinha cadeira aqui, ó! Tinha cadeira no começo? Ô, viado! Pera aí! Não! Impossível! Não! Impossível! Não! Impossível! A cadeira tava aqui em cima! Aonde? Ela tava aqui em cima, a cadeira! Eu filmei! Eu filmei a cadeira aqui em cima! Como você tirou então? Eu nem vim aqui! Rapim, me pare de graça, velho! Eu sério, mano! De lá... Eu mirei pra cá, mano! Ó a cadeira ali em cima! Mas não vi a cadeira lá! Ela tava aqui em cima! Que criança tá, gente! Para, velho! Isso aí não tem graça, não! Quem tá aí? Se tiver alguém aí, apareça! Eu não tô de brincadeira não, hein! Eu tô com um ferrão aqui! Se... 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 Se eu pegar, vou meter a facada, hein! Ele tá ferrado aqui! Impossível, mano! Essa cadeira tava lá em cima! Ó! Foi! Ah, mano! Não sabe como ela tá lidando! Fica sozinho, não! Impossível que a cadeira tava ali, mano! Eu filmei ainda que a cadeira... Lá em cima! Você nem sei se tava ali? Tenho certeza! Porque eu comentei na gravação ainda falando... Como que a cadeira tá lá! Tchau! Tchau! Eu vou querer ver a sua cabeça depois! Hã? Tchau! 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 Dos de rosa de dia. Pega na minha gravação! Se alguém vê alguém na filmagem aí vai ter que falar pra lá, você tá zoada... Helena, cara você estava vendo a máquina e essa base estava no mesmo negócio ali... Então vamos embora... O que foi mano? O que foi? Estou escutando baramba de livro passando na terra aqui... Muito firme... Quem tá ai? Opa, opa O que é isso? Tem um bagulho ai, ó Meu carro tá lá Olha só a casa do carro Tá trancado aqui Mano, eu juro que eu vi alguma coisa ali, ó Bem naquela porta ali O trigo parou, velho O trigo parou, velho O trigo parou 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 Calma ai Rodolfo Tem alguém atrás do carro Atrás do carro Mano, eu não vou sozinho Mas é meu carro, eu tenho que ir lá Não é babia não Quem que vira o carro? É meu carro, mano É meu carro O bagulho já tá tenso aqui, velho Ah mano, tô falando sério Vamos fazer o seguinte Vamos tentar a última chamada com o espírito Se aparecer alguma coisa Aquele grito parou, velho O grito parou Que isso, viado Que isso, gente Quem tá aí? Quem tá aí? Tem alguém aí? Eu tô escutando a inspiração, velho Tô pegando Eu tô assustado, mano Ai, cacete Quem tá aí? Se tiver alguém aí Grito de novo Se tiver alguma coisa aqui, então Grita de novo Se quer, ajuda Grita de novo Ô Deus, o que que tem negócio aqui em cima aqui? Caramba Eu sei os ouvidos, né? Eu só tenho? Fala alto Nossa, pode vir Tem pé de voodoo aqui É coisa na cabeça Ah, impossível, mano Se for coisa na cabeça Não sei, mas essa câmera pegou, fi Essa voz de grito Não, eu acho que é mentira Mas não é coisa de alguém zoando, não Você quer nossa ajuda? Aparece pra nós Se você morreu nesse local aqui Quer enxergar a luz? Não, não tem nada não Nada? Mano, impossível não ter nada, velho Que foi, viado? Que foi, mano? Impossível não ter nada, velho Que foi, viado? Que foi, mano? Que foi? Que cês viu, viado? Passou tudo queimado, velho Passou tudo queimado, velho Passou tudo queimado, de latifesito, de preto, velho Eu não vi nada, mano Eu vi cês correndo Eu não vou entrar, não, velho Cê viu? Eu vi Tudo queimado no corpo, velho Eu vi Eu vi alguma coisa ali Cês viu? Eu não vi, mano Eu vi cês correndo Passou, velho Não, olha a minha cara, velho Olha a minha cara, velho Passou assim, ó Tudo queimado, pinguim Ah, mas espírito Abre o escarão, mano Abre logo Pera, vou abrir Abre logo Ih, a chave ficou lá dentro Lá dentro aonde? Dentro da casa Pega de ser tonto, abre logo isso aqui A chave tá dentro da casa Você vai buscar É sério, mano A bateria esgotou Acabou a bateria? Vou lá pegar a chave Cê deixou lá mesmo? Deixou aonde? Deixou a chave lá dentro Vai lá pegar Minha bateria acabou Eu não vou entrar lá Vamos lá pedir comigo? Vem comigo Vem comigo Vem comigo Tá gravando aí? Eu tô gravando Que se foda Se pega uma coisa pegar Eu não cheguei a ver Mas não quero ver nada não Só quero pegar a chave só Vai embora Pera, eu quero chamar Onde caiu a chave? Não tá acreditando Foi lá que cês gritou, mano Eu não vi nada não Mas só quero a chave Vai embora Você tem que acreditar em onde? Tá com o pacão aí, né? Tô Pera aí Mas cês viu o homem queimado aqui Tô foda Vem o homem queimado Cê tá voltando só pra poder ver, né? Eu quero a chave Eu corri aqui, mano Vocês levaram o susto Eu corri Pera aí Pera aí Não, tô... Eu tava aqui, ó Que que é isso, viado? Ó, atirei alguém com o bracinho, ó A minha chave aqui, mano Caralho Peguei minha chave Quer ficar aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Caralho no buraco lá, velho Pode de novo, velho Vamos lá, vai lá dentro Ah, tinha alguém chorando Sei lá que que é Eu não quero ver, não Vambora Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos ter que ver o pé Quer alguma coisa aí, vi? Vou colocar no pé Pelo no pé? Mas tô no pé assim mesmo Vamos, vamos, vamos Não, não tem como não Salve, galera, beleza, mano Vocês gostaram do vídeo Vocês ficaram até o final do vídeo Salve Abraço pra você Que tá aqui até agora No vídeo Mano, uma coisa que eu vou falar pra vocês Que a gente faz sempre, gente A gente sempre ora Antes de ir no local E quando a gente faz local a gente ora Por quê? A gente tem medo desses lugares também A gente traz conteúdo pra vocês Mas a gente tá arriscando Porque é perigoso Mas a melhor arma É a oração Então se você tem medo de alguma coisa Qualquer coisa Se você passar numa vida Tiver medo Ora em primeiro lugar Pode ter arma Pode ter faca Alguma coisa Na oração É a arma mais forte que tem Sempre ora E muito obrigado Beijão Um abraço pra todo mundo Que foi o vídeo Deixa o like Não esquece Que ajuda muito o canal Se inscreve no 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 canal